Está aí vindo a escola Felipe Schmidt agora, o momento mais esperado aí da manhã Vamos aguardando A chegada aí da escola Felipe Schmidt Está aí utilizando os mesmos uniformes O desfile todo voltado em homenagem aos 100 anos da escola Felipe Schmidt Antigas professoras, diretoras, todas as pessoas que fizeram parte aí da história dessa escola Em São Francisco do Sul, que completou aí esse ano o seu centenário Mesmo com a desativação da escola, os alunos aí e antigos professores também Se juntaram, fizeram um grupo e lançaram aí o desfile em comemoração ao centenário da escola Felipe Schmidt Vou tentar buscar um outro ângulo E a paparra vem se aproximando do palanque composta por ex-alunos Símbolo mais do que conhecido nos desfiles do dia 7 de setembro Está aí o pelotão somente com antigas professoras Rostos conhecidos Vamos rodando aqui para a gente poder conhecer todo mundo A professora Glória É a professora Rosângela Pinheiro também Que teve toda a sua vida no magistério dedicada à escola Felipe Schmidt Com a bandeira da escola Está aí Alunos, funcionários e professores parabenizam pelos seus 100 anos de história Bonito folder Está aí pessoal, esse vídeo é recuperado Estou gravando, infelizmente a internet não está funcionando bem Acho que iria comprometer as imagens Então eu estou gravando e já estou postando em seguida Mais um pelotão de professoras Professora Sandra Carla Também Giovana Todo mundo dando sua contribuição De novo da polícia O que se passar é para reviver É assim a vida Isso aí Com 40 integrantes Totalizando aproximadamente 120 integrantes Está aí as balizas da escola Felipe Schmidt Sempre dando um show Ginásio Doutor Luiz Do Alberto A turma de 1967 Somos todos Escola Felipe Schmidt Daí a fanfarra da escola Felipe Schmidt Muito esperada Sempre E voa por dentro da fanfarra do Felipe Schmidt Pessoal Estou feliz ! Estou feliz A parada Descute Doutor Do saints Ad sham Depõ Vai Apocal Por um Que A parada Descute Fimos São Parabéns ES Do É Descute Sim pulls P snow É cor Música Camisa comemorativa aos 100 anos na escola Música Marítimo, Arte e Cultura Música Marítimo, Arte e Cultura Música Marítimo, Arte e Cultura Música Aí os pelotões com os alunos com a camisa comemorativa Música E também os alunos, os alunos mais recentes com a camisa da escola De diversas regiões da cidade com aula de iniciação, a dança e balé clássico Música Em parceria com a Fundação Cultural de São Francisco do Sul As aulas acontecem no Centro Cultural Externo dos Passos Casa da Cultura Os alunos se apresentam em eventos tradicionais da ilha como pestilha e feira do livro Além de participarem da amostra Música A amostra à noite é uma criança Música Música Marítimo, está... Está aí os alunos da escola Felipe Schmidt E essas são as duas últimas turmas da escola Felipe Schmidt Que estão aí alocados no Colégio Santa Catarina profissionalmente Para a conclusão aí do ensino médio Agradecemos a Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul Por acreditarem em nosso trabalho Música Eu posso notar os alunos cantando o hino da escola Essa música que vem a Fanfarra trazendo com a banda Marcial aí Em conjunto com alguns membros da banda Guarani O hino da escola Felipe Schmidt E dá para notar que os alunos vêm cantando o seu hino Aí, vou acompanhar um pouquinho mais Esse último pelotão do Felipe Schmidt Uma maneira eficaz de combatirar o conhecimento dos alunos Em 24 anos de existência Voltando ao apoio de professores altamente qualificados Buscamos formar e aperfeiçoar profissionais Em especialidades que promovam o crescimento da qualidade É a professora Mara Valera Ela também foi diretora na escola Felipe Schmidt Está aí, esse foi o desfile da escola Felipe Schmidt Atualmente está sediado na escola municipal Obrigado por assistir! Obrigado!